Música Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, mais um vídeo recebido, portanto estamos aqui na casa do nosso amigo Samuel Silva, da nossa amiga Chaguinha A gente começa esse vídeo por aqui, portanto já mostrei vocês num outro vídeo recebido, onde as pessoas mandaram dizer pra vocês Parabéns pra vocês morarem numa casa tão simples, tão humilde, que nem parede tem, as parede que tem aqui é de palha e de lona Mas que vocês estão sorrindo, estão dando risada, estão felizes, e isso também nos alegra porque é, quantas pessoas moram às vezes em casas maravilhosas Que às vezes não conseguem rir, e vocês são exemplos disso, apesar de toda a sua história, conforme já conversamos, vocês são felizes Aqui ao lado da Chaguinha, a Chaguinha é o lado do Samuel, portanto já já a gente conversa, e estamos aqui também com a nossa amiga Kelly Divulgaí Tem um canal no Youtube, vou até deixar aqui o link na descrição do vídeo, portanto, deixar muitas pessoas se inscrevendo, né Kelly, como é que tá sendo a sua experiência? Porque até então você estaria lá no Facebook, não tava pensando muito de Youtube, aí eu vim com o Matosalí, olha, vamos dar um incentivo lá pra Kelly Divulgaí Que talento a flor da pele É verdade, exatamente, eu tô agora com o canal no Youtube, e também agradecer a você, né, porque eu realmente não iria fazer esse canal, mas aí vocês me incentivaram E tá dando muito certo, exatamente, vocês E você tá aqui na luta também, já em gravação aqui, daqui a pouco tem vídeo Com certeza, tô fazendo os vídeos pra colocar lá no canal, o pessoal fica aí super ligado, tá bom? E dizer que tá sendo um prazer estar aqui de novo na casa do amigo Samuel, é um cara super de talento, tô torcendo muito por ele A qual foi você que primeiramente veio gravar aqui com o Samuelzinho, até disse anteriormente aqui que você é a madrinha aqui dessa família E ele tá aqui muito feliz, já já você fala, já já você canta, no entanto, fala mais alguma coisa? É, eu queria só falar pro pessoal continuar me acompanhando na página, Kelly Divulgaí no Facebook e também no canal do Youtube que também a Kelly Divulgaí Muitas novidades, muitas coisas, tô preparando uns vídeos aí pra ficar tudo bem legal, tá? Tá com um projeto muito grande pro canal Com certeza Tá dando certo, tá gostando da ideia Estou amando, me atualizando em tudo, né? Fazendo essas reportagens populares com o nosso povo simples E graças a Deus, a parte boa, né? Que as pessoas estão aceitando muito bem Que é o mais importante Exatamente No entanto, estamos aqui com o Isaia, pra quem não lembra do Isaia, o Isaia dos Teclados foi um dos primeiros garotos que eu comecei a divulgar Portanto, quando o canal tinha 2 mil inscritos, eu já tinha um vídeo dele com 3 milhões de visualizações É o rapaz que me ajudou a construir esse canal Portanto, agora, por último, também abri um canal, que depois aí, a gente vai gravar um vídeo com você Vou contar melhor a sua história pras pessoas entenderem Quem é o Isaia Quem foi o Isaia na TV Cultural Chico Museu Também criou um canal Como é que tá sendo a sua ideia? Tá gostando de gravar vídeo também? Tô gostando Tô me atualizando, como disse a Kelly E graças a você e Matusalém, que me incentivou a criar o canal Principalmente o Matusalém, que ficou mais perto de tudo Porque, às vezes, tem dificuldade Às vezes, tipo assim, a gente incentiva todas as pessoas Quer dizer, os amigos, as pessoas que querem abrir canal, a gente incentiva muito Aí tem pessoas que não entendem o recado Ela acha que, não, depois eu vejo isso Então, a gente também fica feliz de saber Que vocês entenderam, estão entendendo esse recado De ter um canal, de publicar o que a gente pensa, o que a gente gosta E ir lá, ser ponte e ser luz, como nós somos Essa ponte, essa luz Tá certo, Isaia? Verdade No entanto, eu sempre que posso, eu contribuo com o Isaías A testemunha diz Inclusive, por último, a gente deu um tratamento dentário pro Isaías Completo, não foi Isaías? Verdade Voltou a sorrir, tinha dificuldade, enfim No entanto, é o garoto Isaías Que a gente começou Quando tu tinha seis anos de idade O teu pai já tinha comprado pra tu um tecladozinho De brinquedo E você já solava os parabéns pra você E eu fui a primeira pessoa a dizer assim Puxa, que talento Então, hoje você já tocou em todas as bandas aqui da região E sabe tocar divinamente bem No entanto, devido à pandemia É mais de um ano parado Que tá sendo muito difícil Para os músicos, no geral Sobreviver Porque não pode abrir os bares Não pode abrir o restaurante Não pode abrir as casas de eventos E aí, como é que fica os produtores culturais? É aguardar Que dias melhores virão Assim também como o Samuel E também com o nosso Hamilton O Newton Compostor Também que tá enfrentando a mesma situação CD gravado Tocando em quase toda a região do Brasil E do mundo Mas aí, cadê os shows? Não pode acontecer devido à pandemia Se não fosse, eu estaria juntando um trocado Até mesmo pra construir a casa, né? De certeza Nosso amigo Newton Compostor da Mata Mas com fé em Deus vai dar certo Terminou essa pandemia Dá certo Enquanto não tá tocando Eu tô visitando os amigos, né? Aqui tem o Isaia dos Pecados Que comecei com ele, né? Ah, sim, exatamente Comecei com o Isaia Graças a Deus Através do Chico Museu O Isaia Quando o Rio me procurou A primeira pessoa que eu lembrei Pra fazer o Azarãs Foi o Isaia Depois ele foi pra outra cidade E aí, eu falo pra ele também Que a pandemia fechou tudo Fica em casa e pronto? Ficou em casa e pronto Hoje eu tô feliz também Porque eu tô aqui junto a vocês A tela de ruga aí Meu grande amigo artista Que tem uma voz Que é um Pecadoso A esposa dele aqui Tá do lado Estamos hoje na casa dele aqui Graças a Deus Tô feliz De realmente ajudar Não é só ajudar Com palavras Com estima Porque por o que eu passei Hoje em dia Quando tivesse encontrado Primeiramente Deus no meu caminho E o Chico Museu Matusalém Que me ajudou também Nosso amigo do canal Das redes sociais É Os meus amigos Do coração grande Das redes sociais Onde eu não teria hoje Hoje eu me sinto Outra pessoa Me sinto outra pessoa A motivação A estima Tá lá em cima Lá em cima Graças a Deus E agora Vai estar o novo CD De novo Estamos programando Para a próxima semana Olha só Que talento E o do Samuel Que muito em breve Viu gente O Samuel muito em breve Quem sabe Nós juntamos uma parceria Num palco Nós dois Já aconteceu Vivo Fico feliz A coisa melhor do mundo É a pessoa correr atrás das coisas E conseguir Não desistir Fica dito Fica o recado É o recado Quem não pode ficar triste Baixar a cabeça Se lastimar não Tem que ter Isso aí Deus Se você tem problema Converse com Deus Que Deus joga os anjos O anjo do caminho da gente Sempre aconteceu comigo Com várias pessoas Eu estava triste Quase com depressão Da que o Mato Né Jogou E pronto Eu fico no Museu Primeiro começou por aqui Pelo Mato Salém No Mato Salém Fico no Museu Fico no Museu Se comunicou com Isaías E foi uma rede santa Depois do Mato Salém Já trouxe aquela E divulga aí Olha que história Família Família já Já vira família Estou aqui dificuldade Não tem não É porque aquele é um teste Que Deus está fazendo Com a gente E superar Exatamente Graças a Deus Estou feliz E aqui com o Mato Salém Olha muito feliz Aqui Na casa dos caminhos Cada vez que o Mato Salém Vem aqui ele se emociona É começando A história Eu já Eu acho Fico muito feliz De fazer parte da vida De todos aqui Porque Mesmo sem ter condições Financeiras para ajudar Eu acredito que eu ajudei muito E vou continuar ajudando Primeiramente o Isaías Sem Ter dinheiro Chamei ele para trabalhar Comigo lá em casa E aí a gente Deu nosso jeito Colocamos o nome Do canal dele Isaías Nordestino Vou deixar aqui no link Abaixo do vídeo Eu passava dias e noites Procurando um nome Favorava o canal dele E aí eu consegui Falei para ele a ideia Depois o Isaías Já veio com a Kelly A Kelly também Deu uma chance Para o Isaías Trocar nas lives lá E aí na hora que eu vi Eu falei Essa menina tem um talento E canta E aí a gente já começou A conversar Que a gente não vê A gente não vê A gente começou a conversar Sobre vídeos E o Newton aqui Foi um dos primeiros Eu acho Que na minha região Não é me achando Mas lá na minha região Eu acho que eu fui o único A acreditar Neste treino O primeiro a acreditar Realmente Na época Eu andava quase Com depressão Eu andava Onde chegava Onde chegava Batiu as portas E chegou de viagem Com um violão Assim nas costas E ninguém dava atenção E aí depois Vem o meu amigo Samuel Que veio através daquele E a gente abraçou Com todo o carinho do mundo Para estar também Dando essa foto E o CD também Vamos gravar também Seu CD Como eu já disse No outro vídeo Repito aqui Só a questão De organizar as letras As músicas Para muito em breve Gravarmos os seus CDs Através da Prefeitura O Chico Museu Onde eu sou Essa ponte Portanto Fala mais alguma coisa E é só dizer Que eu estou pensando Aqui nos meus dedinhos Porque tenho que digitar As músicas do Niu Tudim E as músicas do Samuel Para registrar É, para registrar Fazer duas vias E aí Aja dedo A gente tem que comprar Um step de bem A caixa nos dedos Que é para fazer Os arranjos Aqui realmente A gente é a família Não é? Exatamente Deus, prosperidade A família do bem A família do bem Se nós não podemos Todo mundo abraçado Um com o outro Para subir Ninguém deixa ninguém Para trás Se a gente não poder ajudar A atrapalhar A gente Vamos atravessar a ponte O Chico Museu Está lá Para atravessar nós Não fica nem um Sem passar Vamos para a fila Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Aqui entregar aqui Um presente para o Samuel Que é em nome Aqui dos amigos Da TV cultural Chico Museu Que mandou para você Com certeza Vai facilitar Muito a sua vida Dizer que não é novo Porém Muito conservado Só comprei Não usei Eu tinha um projeto Para instalar o drone Aí a gente viu Que não era legal Que isso? Que é isso Obrigado Que Deus abençoe Viu Certo gente Eu não tinha um celular Certo? Aí o carregador Eu não tinha um celular Mas primeiramente tenho que agradecer a Deus Segundo Através da Kelly também Divulga aí Que é minha madrinha Que ela é minha madrinha E Chico Museu Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Fico muito agradecido E espero que vocês compartilhem Que vocês compartilhem Certo esse vídeo Meu irmão está sujinho Porque eu estava na roça Viu gente Ah verdade Nós estávamos aqui Aí chegamos aqui O Samuel não estava Eu estava trabalhando na diária Capinando o mato Numa roça aí Demorou para chegar Mas nós esperamos É muita emoção nesse momento Pronto Olha lá É uma gavetinha Uhum Pense na mercadoria de qualidade Gente Olha Viu É Muito bom Viu Agradeço Minha esposa também agradece Né meu bem Agradeço muito Porque Agora tem como a gente se comunicar Até com a família É uma ferramenta de trabalho Viu Samuel Exatamente Porque A gente não tinha contato com a família Agora nós tem né Vamos só comprar o chip Instalar aí tudo direitinho Mas além de fazer isso E assim Ter o seu Primeira ferramenta de trabalho O Samuel Como ele está aí Vou indo aí Ou seja É um meio de comunicação importante Aí não sai né Só para usar duas vezes Viu Olha Só para usar duas vezes Viu gente Espero certo Que vocês compartilhem Esses vídeos Certo É Apoio Chico Museu Apoio 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 Compositor da mata E Vida no campo Com o Matusalém Certo Pensa em uma pessoa Gente boa É ou não é Daquinha Obrigado Obrigado E aí A dona Rizede Que mora nos Estados Unidos Acabou de quitar o lote de vocês Passamos lá A entrega Para o seu dado Para a esposa dele Você só vai lá Resolver a questão Da declaração Para o seu nome Tudo aqui Está tudo pago Viu Ela mandou Ela mandou 1.090 reais Portanto estava devendo 1.000 reais Para o lote Aí eu vou repassar Já estava os 100 reais 90 reais Está certo Não tenha mais Essa preocupação Porque Meu Deus do céu Olha Como é o nome Da senhora Dona Rizete Olha Dona Rizete Muito obrigado Certo Deus lhe dê Muita saúde Muita felicidade E que eu lhe dê Também muito dinheiro Certo Para sempre você ajudar As pessoas Certo Você ter um bom coração Eu agradeço também O Chico Muzé Através dele Certo Muito obrigado Agradeço a todos vocês Que Deus abençoe Certo Mesmo de coração Viu Muito obrigado Eu e minha esposa aqui Olha o joinha dela Está chorando A mulher está chorando Agradecemos Minha filha Quem segura em Deus Não cai Certo A gente é simples Não tem dinheiro Mas a gente é feliz Certo Principalmente com a família Dessa aqui Olha a família Dessa aqui Maravilhosa A família que apareceu Que Deus botou na nossa vida Que foi vocês Deus botou vocês Cada um de vocês Para nos ajudar Que se não fossem vocês Nós ainda estávamos onde estava E muito obrigado Nós agradecemos muito Muito obrigado E que Deus Em primeiro lugar Vem Deus na vida da gente Segundo a saúde Que Deus dê a saúde Que a gente tem saúde A gente pode Vai longe Vai longe Muito obrigado Dona Rizete Obrigado para você Que Deus abençoe A todos Certo? Muito obrigado Dona Rizete Muito obrigado a todos E acompanhe o vídeo Que tem mais doações Muito obrigado a todos Muito obrigado Dona Cleide Bom dia Tudo bem Dona Cleide Bom dia Bom dia a você E bom dia a todos A todos E a todas Nossas amigas aí Sim Aí Como é que está por aqui Tudo bem? Graças a Deus Está Muita chuva Inverno bom Abençoado Você estava falando Até para uma amiga Da gente Que você está Com um cunhado Com um problema Estou com o meu cunhado Ele mora no Bananal E ele está Com um problema De saúde Foi descoberto Agora De certa forma E aí Veio tudo assim De uma vez Então Está muito sério O problema dele Porque Todo mundo já está sabendo E o médico também Foi muito claro Ele já está desenganado Então É né O médico foi claro com ele Foi Foi muito claro Que pena né Você até mandou uma foto Para mim Que ele está Acima de uma cama lá É Ele está acamado Ele não se levanta Mas ele Assim sozinho Mas ele tem família Assim Esposa Ele tem uma mulher E ela tem filhos Filhos Moram tudo junto lá Tudo junto E aí está passando necessidade Está passando necessidade É porque Ele é o provedor Do alimento E aí Como ele está doente E ela cuidando dele Não tem como ir atrás De nada Eu estou entendendo Como é que é E aí a nossa amiga Cássia Ela ficou sabendo Dessa situação Você conversa com ela Com a nossa amiga? Eu conversa com ela E eu passei o assunto Para ela né A nossa amiga Cássia Até porque eu sei Que ela é pessoa De bom coração Aí ela Ela pediu para mim Entregar para você Uma cesta básica Para você entregar lá Para o seu cunhado né Vou entregar Com toda certeza Pois é Pois a cesta básica Está bem aqui ó No valor de 300 reais Que até seu cunhado Está usando fralda né Está usando fralda Aí ela pediu para trazer Fralda ali também Está bem ali do lado Viu Está tudo aqui É Fralda geliática Exatamente Fralda Fralda Arroz Feijão Leite Que ela também Ela pediu para a gente Botar bastante leite É Material de limpeza Aqui também Eu estou vendo Material de limpeza Exatamente E aí Pode deixar Pode confiar Que eu entrego E repasso para ele A Né Quem foi Que mandou Esse cesto A nossa amiga Cássia Ela É uma amiga da gente Que a gente sempre Conversa com ela Ela também tem um canal No Youtube Você já está sabendo? Já estou inscrita Você é inscrita no canal dela? Já estou inscrita É um canal muito bom Ela abriu um canal aí Até para fazer doação mesmo Marmita Para aquelas pessoas Que realmente Estão passando necessidade No meio da rua Assim né Eu achei muito engraçado O trabalho dela E é um trabalho muito bom E a gente abraça essa causa Sim Tudo que é bom A gente tem que abraçar Exatamente E ajudar A seguir em frente É uma forma de ajudar Né Verdade O nome do canal dela Ela é mão amiga Faço bem em você também É verdade É muito bom Até o título do canal dela É muito bonito É muito bonito Muito bonito De estudo E aí você sempre conversa com ela? Sempre eu converso Todo dia eu mando um bom dia No WhatsApp Bom dia Bom dia Ela até até me falando Que você completou A análise de ontem Foi? Completei É meus parabéns Para você Parabéns para você Que a última vez Que eu vim A primeira vez Que eu lhe conheci Aqui na sua casa Você estava Em um estado muito difícil E agora Lhe encontrando Você dando risada Ai Maria Você para a gente É tão É tão Praveroso A gente pessoa ver isso É muito bom É muito bom A gente tem que Sempre seguir em frente Mesmo que a gente caia Porque a vida é assim Ela lhe derriba Mas aí ela também Lhe dá oportunidade Para você levantar E você que escolhe Quer ficar no chão Ou quer seguir em frente Né? E aí como O canal da dona Aliás da Cássia Já diz Mão amiga Então eu recebi Muitas mãos Que me ajudaram A me levantar Né? E eu estou aqui Sorrindo Já faço Ontem eu capirou Aqui meu feijão Ó Tá aqui Minha roça de feijão Do lado Eu já vim pra cá Mas meus filhos Aí fomos fazer aqui Ajeitar Mas quando o sol Começou a esquentar Eles disseram Pode pra dentro de casa Porque você não pode estar no sol Então já vim pra dentro de casa Já comecei a cuidar Novamente das minhas plantas Porque eu gosto muito De plantas E estava parada Agora eu vou começar Da minha casa Da minha vida Então é bom demais Muito bem Ai Maria Eu fico muito feliz por isso Quando eu vi Essa situação Que eu fiquei tão triste Mas já no outro vídeo Que a gente vê aqui A gente já viu Que você já estava conseguindo Dar risada Porque a gente torce muito Pra essas pessoas Que estão passando Por um momento difícil E aí como eu estou falando Porque assim Chico Web A gente está numa situação Difícil Já é difícil Você estar ali acamado Naquele quarto Sem levantar Sem fazer suas coisas E aí quando a gente Fica muito isolado E não recebe visitas Amigos Você não tem a consciência De que é importante pra alguém Aí a gente se afunda mais E quando a gente Quando começou a chegar A ajuda De pessoas Que eu nunca nem vi Mas que simplesmente Viram a minha situação E começaram a mandar Aquela ajuda Eu me senti importante Especial pra alguém Porque eu não fiquei abandonada Me deram a oportunidade De eu me levantar E de seguir em frente Cuidar da minha família Não vou mais ficar como antes Poder ir trabalhar Como eu saí daqui E trabalhava lá na rua Mas eu estou viva Já é o suficiente E através da vida E da saúde A gente corre atrás De coisas materiais Exatamente Essas coisas importantes Me deram a oportunidade De eu me levantar E é muito importante Esse trabalho Que vocês fazem A dona Cássia Da forma dela Vocês que Chico Coébe Chico Coébe O Chicão O seu Chico Museu E várias outras pessoas Que estão com vocês Você sabe que O nosso trabalho Aqui Eu e o TV Chicão O canal Chico Coébe E o canal TV Chicão Que também Eu já sou inscrita É inscrito Muito obrigado Você é inscrito No meu canal Muito obrigado O canal Chico Coébe Que nós estamos fazendo Esse trabalho E esse trabalho Que nós fazemos aqui Dona Aquele É tudo inspirado No trabalho do Chico Museu Você entendeu? É tudo São cimentinhos Que ele plantou E agora está crescendo Exatamente Cimentes que ele plantou Você deu Você deu a palavra Chave em cima do negócio Foi a semente Que ele plantou E a gente Está se inspirando nele Você entendeu? Fazer o bem Para as pessoas Sem olhar quem Sem querer nada em troca Porque o importante é isso É você fazer O bem para alguém Sem esperar Que aquela mesma pessoa Que você está ajudando Vá lá e ele diga assim Muito obrigada Porque nem todo mundo Tem essa consciência De ser grato Aquelas coisas Que você ganha Aquela ajuda Que você recebeu Muitas vezes Até a pessoa esquece A pessoa que lhe ajudou Mas eu Não vou esquecer De ninguém Que me ajudou De jeito nenhum As pessoas Que estiveram ao meu lado Todo o tempo E a vocês Essa ponte Tô maravilhosa Que cada vez mais cresce Muito obrigada Está dando frutos Essas plantas Exatamente É TV Cultural Chico Museu Que está Dando essa dica Para a gente E a gente vai se inspirando nele Para fazer isso Que nós estamos fazendo agora Com seu cunhado Trazem uma cesta básica E essas pessoas Que nem olha Dona Cleide É tão bom para a gente A gente está lá Em casa Abre o telefone A pessoa está lá na Itália Estados Unidos Outro Portugal Outros países Que eu Agora não vou citar O nome de todos Dizer para mim Chico Web Eu estou torcendo Tanto para o teu canal Crescer Ai para isso Me enche tanto De orgulho De dizer Que estou fazendo Esse trabalho Bem feito Porque é uma coisa boa Que vocês estão fazendo E o que é bom O mundo já está tão cheio De coisa ruim De doença De guerra De confusão Que as coisas que são boas A gente tem que dar valor Mais ainda Exatamente A gente tem que valorizar Começa o pequeno E vai um E vai se espalhando E vai estar Depois daqui Depois daqui uns tempos Vai ter pessoas jovens Já se espelhando Em vocês também Com certeza Igual vocês fizeram Se espelharam no Chico Museu E agora E a gente está aqui Para ajudar essas pessoas Que realmente Querem fazer o bem Entendeu Porque só Que nem eu falei para vocês Só a gente abrir o telefone Da gente E ver as mensagens lindas Que essas pessoas Mandam para a gente De dizer assim Chico Web O teu canal Vai crescer Que eu estou torcendo Muito Ai Maria Isso me enche de orgulho De saber disso A gente faz esse trabalho Lindo que a gente está fazendo As coisas Chegam praticamente Na hora certa Que nem uma cesta básica Que já já se fala Que você está com certeza Uma cesta básica Para o seu cunhado Que está passando Por um momento difícil É verdade Tá mas A gente tem que ter esperança Que quem sabe Deus faz um milagre Na vida dele Exatamente E para Deus Não é impossível Às vezes você está Ali achando Que não tem mais jeito Mas Deus vai lá E ele mostra Ele mostra o caminho Ele testa também A nossa fé O tamanho da nossa fé Eu mesmo Às vezes eu digo Que estou bem E tal Mas às vezes Ainda quero fraquejar É Mas tem amigos Como a dona Cássia Já puxou minha orelha Olha o paro No dia do meu aniversário Mesmo eu estava Triste Foi um dia para mim triste Para mim O meu aniversário É triste Porque tem lembranças Do meu passado Que vem E termina Sangrando de novo É Aí a gente fica Um pouco assim triste De vida Tanta coisa que a gente passou Não estou dizendo Assim que eu sofro Meu Deus Eu sou a pessoa mais Sofredora do mundo Não Tem pessoas que sofrem Mais do que eu Exatamente Mas são feridas Que a vida deixa na gente Que ela descasca E sangra Naquele dia certo Parece que arrebenta E meu aniversário Para mim Apesar de todos os parabéns Que eu recebo Da minha família Do meus filhos Mas termina sendo Uma ferida Aberta Porque foi exatamente Quando eu nasci Que há poucos dias Minha mãe faleceu Então eu perdi Minha mãe muito cedo E aí Meu pai saiu Entregando os filhos todos A gente foi separado Então a gente cresceu Agora depois de adulto É que a gente veio Se chegar mais Mas se você perguntar assim Como é que está O seu Zé da Roça Eu não vou saber Ele dizer muita coisa dele Porque a gente cresceu Tudo longe um do outro E aí a vida termina Causando ferida Porque a gente não ser criado Com nossos pais É diferente Eu imagino O amor é diferente Os cuidados é diferente Você tem que aprender Na marra Aquele apego Com você Essa pele Na marra Com seus irmãos Porque você está Sabendo que é seu irmão Mas não tem aquele vínculo Aquele vínculo De tanta proximidade Não sabe a data De aniversário Não sabe De coisas do passado Brincadeiras Que brincaram junto Então São feridas que Sem querer Termina florando Exatamente No dia do meu aniversário Eu passei o dia triste Se chegasse alguém Que dissesse Cleide bom dia Eu ia contar a minha vida toda Eu ia desabafar No dia do aniversário É Eu choro bastante Porque Para mim Traz lembranças ruins Não tão boas Quanto eu queria Porque a gente Quer ter Boas lembranças Mas A vida que segue Vida que segue Deus Toma conta disso Tem que entender Que tem pessoas Que estão Piores Exatamente É que nem você falou Tem que entender Que tem gente Piores Que as vezes Nunca nem encontraram Numa mesma situação Dessa Não encontraram Seus irmãos ainda Pelo menos eu tenho Não tenho vínculo Mas eu conheço Cada um deles Exatamente Estou fazendo parte Um pouquinho Da vida deles agora E com certeza Tem gente Que eu acho Que nunca encontrou As vezes Numa mesma situação Nunca encontraram Verdade As suas parentagens Mas mesmo Vamos falar em coisa boa Fica em frente Fica em frente Vamos falar em coisas boas Sim Agora eu queria Aproveitar Abusando um pouco Da sua vontade Fica à vontade Fica à vontade E da vontade Desse pessoal Todo que é inscrito Que faz parte do canal E também quem não é É assim Nesse momento Está ótimo Para mim Está bom Minha saúde está boa Porque eu estou Me recuperando devagarzinho E tudo mais Mas só que E eu estou precisando Agora Eu vou botar Minha vergonha Um pouquinho de lado Porque eu não gosto De pedir Quem sabe Quem me conhece Sabe disso Eu não gosto De pedir Porque pedir Eu acho Que é o último Recurso Que a gente Que a gente deve usar Né Então nesse momento Eu estou pedindo A quem puder Me ajudar Com o teto Da minha casa É Porque agora mesmo Está no inverno Está chovendo Quase todo dia Daqui eu estou vendo Bastante flecha Para a Gulava Teve dois Dois dias na semana Que choveu bastante Que foi até onde Eu vim encher mais Venta bastante aqui Quando venta Fica Né Muito perigoso Então eu gostaria Até de mostrar Posso Pode Pode Entrasse aqui Mostrasse um pouco E aí Molha muito Molha tudo É Estou vendo Bastante flecha Isso aqui É Olha Aqui tudo Fica molhado Fica molhado Aqui Cai água Mesmo Assim Parece que está Jogando assim Com a vasilha Eu imagino Como é que está Dá para os nossos amigos Ver como é que está Eu não queria Eu estava pretendendo Até trocar a coberta dela Agora Antes de eu ficar doente Porque a gente Tem que aproveitar No período do verão Né Porque Porque no inverno Chove bastante E aí não dá Para tirar a palha Botar para secar Termina apodrecendo E aí foi aonde Eu adoeci Meu marido ficou Até sem saber O que fazer Né Porque ele cuidava De mim E tinha que tomar De conta De cair E tudo mais E aí a gente Terminou deixando quieto E agora está chovendo E está difícil Porque na Olha Eu fiquei tão nervosa Na última chuva Na duas últimas chuvas Que deu Porque Chovia bastante Lá fora E aqui dentro Eu acredito Aí está bastante molhado O chão Dá para ver que está muito úmido Molha bastante aqui Aqui no quarto do meu filho Também molha muito É Está vendo ali Muito mesmo E aqui você pode até entrar Aqui no meu quarto Aqui tudo Fica tudo molha Nessa parte aqui toda Cai Molha tudo Fica tudo molhado Em cima das câmar Eu sei como é que é Olha lá Olha como está o truco Está muito vazado Eu não quero luxo Né Eu não quero uma casa Construída do chão Né Ah Mas ela quer uma casa Porque tem muitas pessoas Que vão lá para julgar Né Não Por favor Não quero isso Eu não quero uma casa de tijolo Isso ou aquilo outro Eu quero apenas Se alguém Poder também Me ajudar na construção Do meu teto Eu quero construir E eu queria logo Trocar Tirar as palhas Colocar a telha Para todo mundo Não dar isso Só isso Eu não quero parede Eu não quero banheiro Eu não quero cerâmica Não Até porque essas paredinhas Vem aqui Foi meu marido E meu filho Que fizeram Porque a gente morava Não quero dos outros Aí chegou o tempo De pedir a casa A gente ficou meio que desesperada A gente só pediu um tempo Para construir essa daqui Porque a gente conseguiu comprar Morando nesse lugar lá A gente conseguiu comprar Esse terreno aqui O terreno É Aí a gente pediu um templo Para ela Para poder a gente fazer a casa Aí foi feita aqui As pressas Sem água Carregando de longe Aí foi que a gente conseguiu Construir nossa casa Então cada paredinha Dessa daqui Cada pedacinho Cada pedra Tem um suor Do meu filho E do meu marido Da gente Então pra mim É uma lembrança É uma lembrança É tipo assim Vou deixar as paredes É uma relíquia Mas eu queria trocar o teto Até porque Eu tenho que cuidar De mim E dos meus filhos E eu quero dar Essa dignidade Para eles Um teto Que possa cobrir A cabeça deles Que eles possam dormir Na hora da chuva Tranquilo Porque na hora da chuva Todo mundo acorda E fica só num canto Exatamente Então abusando Da bondade de vocês Eu queria pedir Eu queria pedir Quem pudesse me ajudar Eu ia agradecer bastante Porque aí Já fica difícil Pra mim Porque aí Eu tenho que ter A medicação Que são essas Que eu tomo Eu não posso Deixar faltar Essas medicações aqui Só essa daqui É cento e pouca caixa Cento e quarenta Se eu não me engano Aí tem outras mais Outras mais Não posso deixar De tomar Aí tem que dar Conta da medicação Dos exames Iprateresina Não é querendo ser Ah, mas fulano de tal É pobre Mas só quer fazer Exame particular Não É porque a especialidade Que eu preciso Que é o reumatologista Que ele cuida Do lúpus Que é o lúpus Que eu tenho Lúpus e reumatismo No sangue Fora outras coisinhas Que eles trouxeram De presente Né Então eu preciso Ir pra Teresina Mas não é porque Eu quero Me aparecer É porque Essa especialidade É difícil Agora mesmo Eu estou esperando Olhei ainda agora Tá aqui Meus exames Olhei ainda agora Parece uma coisa Vem na internet Olhei Ainda está em análise É, né Por uma coisa Que é urgente Né Que que Está em análise Esse aí é feito Pelo SUS É, é feito Pelo SUS Estou esperando Liberar E aqui é Para Para o médico Endocrinologista E metabologista Por causa dos nódulos E esse daqui Para o reumatologista Então eu tenho Que esperar Esse aqui ser liberado Para poder Eu conseguir fazer Minhas consultas Pelo SUS Enquanto não Eu tenho que pagar Se eu quiser Estar viva Eu tenho que pagar Exatamente Exatamente É isso mesmo Tem que lutar Pela vida Tem que ser sim Tem que correr Atrás Tem que correr Atrás Pois vamos Embora ali fora Receber uma lembrança Da nossa amiga Caça Que mandou Para você Para se lembrar Do seu aniversário E o seu feijão Está crescendo Aqui Graças a Deus Estamos limpando Devagarzinho Está crescendo Está crescendo Dá frutos Pois dona Cleide Como você completou Ano Não faz nem aniversário É um ano Você completou Trocou de ano Terça-feira Você entendeu Aí a dona Caça Ficou sabendo Ela mandou um presente Para você aqui Um presente Para mim Meu Deus Um presente De aniversário Meu Deus Seu Um liquidificador Lindo Viu Um liquidificador Lindo para você Ela falou Outro dia Eu estava conversando Com ela Ela me perguntou Eu disse Que o meu Tinha queimado Meu Deus Eu não imaginava O que ela ia me dar Obrigada Carly Muito obrigada Pois é Surpresa Ai que surpresa Ai estou até nervosa Muito obrigada Muito obrigada Mesmo de coração Apesar de que não precisava A sua amizade Para mim já é o suficiente Porque quando eu estou de cabeça baixa Você vem lá Puxa a minha orelha Para eu levantar Mas muito obrigado Já é uma lembrança física Que eu estou pegando Que eu tenho sua Muito obrigada Obrigado Obrigado Dona Cárcia Está entrega Está entrega A sua lembrança Para a dona Cleide Está entrega A cesta básica Para o cunhado dela Espero que logo ele venha melhorar Que nada para Deus Nada para Deus é impossível E a gente vai continuar Nossas orações Que ele venha melhorar Amém Com a graça de Deus Vai dar tudo certo E a dona Cleide Diz que não vai chorar Não, não vou Não vou chorar de forma nenhuma Porque eu tenho que ficar alegre Alegre, exatamente Não posso deixar a tristeza Transbordar pelos meus olhos De forma nenhuma Já estou feliz Ganhei um presente Que eu não imaginava Obrigado Obrigado Você que nos acompanha Nosso trabalho Eu só tenho que agradecer Esse pessoal maravilhoso Dona Cleide É verdade Que nos acompanha É verdade Muito obrigado E acompanha o vídeo Que nós vamos para outra região Com a comadurinha Tudo bem por aqui Obrigada Estou aqui com a comadurinha Donato Tudo bem Donato Estou aqui registrando aqui Um recebido Da nossa amiga Vó Elias Que você já está Antes do vídeo Já começou E você já falou Que já até Gastou o dinheiro Comprou o filtro Já Eu quero dizer para ela Que eu já comprei o filtro Comprei o remédio Para o Alessandro Muito obrigado 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 Comprei o remédio Que ela disse Que era muito bom para ele Que é Que foi o nascimento Do dente dele É o meu nome dente Nem dentes Que é para o menino Ficar mastigando Como é que é Não Bota assim Um pouquinho Que alivia a coceira E a dor Que era doido Ela disse que era muito bom Ela disse que ia botar o dinheiro Para comprar o filtro Para o menino E para comprar o remédio Para o alessandro Muito obrigado 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 Vó Elias Seu Genival Seu Genival O nome dele está bem aí Que eu converso com ela Conversei bastante com ela Muito obrigado Sua dona Vó Elias Muitíssimo obrigado Eu também quero registrar Aqui o da nossa amiga Que você sempre fala com ela Que é A nossa amiga de Portugal A nossa amiga de Portugal Que anterior Ela já tinha mandado para você 960 reais Muito obrigado Vocês estão escutando A pancadinha parecendo Que esse pinica pau Mas é o velexista Lá já Já trabalhando Já Aí Ela mandou Ela já tinha mandado 960 reais E ela mandou Mais 840 reais Se quiser conferir Nonato Conferir Depois higienizar A mão direitinho Que é para Dar tudo certo Não é não comadre? É Eu também quero agradecer Muito a dona Brígida Dona Brígida Eu sou muito querida Muito, muito mesmo Ela fala comigo Hoje não deu para mim Nem ontem Porque estava sem energia Aqui na região Aí não deu para mim Falar com ela Muito obrigado Certinho Nonato 840 Obrigado minha amiga Está entregue Registrado Porque aqui nós Sempre falamos Nosso objetivo É registrar cada um Que manda para cá Nós estamos aqui Com a nossa amiga Dona Cândia Dona Cândia Mandou para você Até anotei aqui Mas é 4.700 reais 4.700 reais Para você Agora finalizar Sua casa Contar? Se você quiser contar Muito obrigado Dona Cândia Muito, muito obrigado Por você ter mandado Essa doação Para a gente finalizar aqui Em nome de Jesus Muito obrigado Quero agradecer muito A Deus Que Deus está me dando Essa alegria grande Que agora Logo, logo Agora está mais perto A gente se mudar Para a minha casa Ave Maria Agora vai dar certo Viu? É uma coisa que Eu não sei nem dizer Muito obrigado Dona Cândia Estou muito feliz De todo o coração Estou muito feliz Feliz, feliz, feliz Muito feliz Por você sair Dessa casinha Sua E vir bem para cá Para o seu sonho Eu também fico feliz Você sabia que eu fico feliz Por isso? Sim A gente fica até arrepiado Na hora dessa Olha como eu estou De arrepiado Se você está realizando Um sonho seu Que a gente torcia muito Por você Torcia não Torce muito por você Muito obrigado Você sabe que a gente Torce muito por você Por a sua pessoa Que você é As pessoas que vê No vídeo Ela é desse mesmo jeito Que vocês estão vendo aqui É uma pessoa humilde Gente boa Gente boa demais Eu admiro muito você Muito obrigada Também Agradeço muito Também Eu admiro muito Por essa pessoa humilde Que você é Obrigado Desde o começo Dessa minha luta aqui Você tem me dado apoio E trazendo essas pessoas Maravilhosas Para me conhecer Chico Museu Também Muito obrigado Certinho Certinho Eu agradeço muito 4.700 reais Da dona Cândida Que ela Praticamente Está a finalizar Sua casa Praticamente Finalizar sua casa Muito obrigado Dona Cândida Muito obrigado Para você A gente fica grato Por isso É uma coisa Que um dinheiro desse Jamais A gente nunca Aqui nesse lugar Para arrumar É difícil Para vocês Eu imagino Que para vocês É muito difícil Não é não Nato E a dona Cândida Ela disse Que ia dar Uma grande força Na sua casa E praticamente Finalizou sua casa Viu Muito obrigado Dona Cândida Obrigado Obrigado Muitíssimo obrigado Deixa eu ver aqui Aqui o outro Arrecado Da nossa amiga Para Dorinha Uma amiga Anônima Minha comadre Dorinha Uma amiga anônima Campina São Paulo Ela mandou Para você 3.500 reais Muito obrigado De todo o coração Muito agradecer Por que você está fazendo Isso aqui Muito obrigado Eu fico até sem palavras De agradecer A todos vocês Confira o dinheiro Eu imagino Eu imagino O tamanho Dessa alegria Nesse momento Ele é uma coisa Que no meu coração Muito obrigado 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 Você quer beber um copo d'água? Fico até sem palavras Agradecer, muito obrigada Que nem eu sempre falo Nossos amigos Acreditam muito no nosso trabalho Acreditam muito, muito O canal Chico Web TV Cultural Chico Museu TV Chicão São as pessoas que estão realmente Mostrando a nossa realidade Quero agradecer muito Eu não falava para dizer Quanto eu estou grata E agradecer muito a Deus Que Deus está botando vocês No meu caminho Muito obrigado 3.350 3.500 reais 3.500 Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês que nos acompanham O nosso trabalho Muitíssimo obrigado Comadorinha você quer agradecer mais Que a gente Eu quero beber um copo d'água Ela bebeu um copo d'água Já você volta Ela vem a Comadorinha Comadorinha foi beber um copo d'água Que ela ficou emocionada E nesse exato momento E nesse exato momento tem que fazer isso mesmo Eu fiquei meio surpreso Muito obrigado 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 Aí você também disse que estava precisando de um arame Você já compraram para cercar a sua casa Deu muito A peça que ela estava ouvindo O nosso combinado Muito obrigado Muito obrigado Quero dizer que Deus Dê em dobro o que você está fazendo com o mundo Muito, muito obrigado Por você ter assistido a minha história E assistir esses vídeos E ajudar muita gente Eu sei que você tem ajudado muita gente também Através dessas pontes Que é o Pai Chico Eves Chico Museu Que é o Pai Chico Eves Muito obrigado Eu estou muito feliz mesmo Muito feliz Eu imagino Se você quer falar alguma coisa Meu amigo Nonato Eu queria Primeiramente Agradecer a Deus A Dona Cândida Que apareceu na nossa vida E ter dado essas adoras Como ela está dando hoje ainda Graças a Deus E queria também agradecer Essa pessoa anônima Agora que apareceu também Que nos assiste Nos nossos vídeos E tudo E queria agradecer também A Joia Lia O seu Genivaldo Dona Brígida Dona Brígida Também Queria também agradecer A Dona Elisabeth A Dona Silvana O seu Mardoni Que veio também fazer o teto da casa Eu queria muito agradecer Que uma pessoa dessa daí é maravilhosa Só dele sair lá do lugar que ele está O carrinho faz um teste desse Não cobra nada É uma pessoa Fui de Deus mesmo Uma grande ajuda também Também agradecer O Chico Museu A Chico Unha Você O Pai do Chico Web O Pai do Chico Agradecer a todos Obrigado 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 Muito obrigado Obrigado Para esses nossos amigos Que acompanham nosso trabalho A gente tem muito A agradecer Nossos amigos Por conta deles Confiar no nosso trabalho A gente fica feliz A gente fica feliz por isso Grato O Pai do Chico O Pai do Chico Museu Onde começou tudo E aí a gente está Fazendo esse trabalho Com ele Maravilhoso Muito obrigado E acompanha o vídeo Que nós vamos para outra região Muitíssimo obrigado Tchau Seu anão Que mandou ajuda Para nós Para mim Para Augusto E para Rizeiro Eu agradeço muito Ele De coração mesmo Peço a Deus Que protegei Todo dia E a família dele Também quero agradecer A Dona Cristina Que me ajudou E me ajuda Muito obrigado Mesmo Que Deus protege Ela todos os dias Ele e a família Dela Também quero agradecer A Dona Ângela Que me ajuda Muito obrigado Mesmo Ela todo mês Me ajuda A pagar Um lote Muito obrigado Mesmo Que Deus proteja Ela todos os dias E guarde Ele e a família E todas as outras pessoas Também que já me ajudaram E continuam me ajudando Também quero agradecer O Senhor Santana Muito obrigado Mesmo Por todas as pessoas Que já me ajudaram E continuam me ajudando Não só eu Mas como todas as outras pessoas Também Eu agradeço muito A eles Que já me ajudaram E continuam ajudando Eu e muitas pessoas Muitas pessoas E também agradeço O Chico Que me ajudou Muito obrigado Mesmo Agradeço Todos vocês De coração Peço a Deus Que proteja Todos vocês Todos os dias E deem dobro Tudo que vocês já fizeram Por mim E continuam fazendo Muito obrigado Mesmo Oi gente Bom dia A todos Saudade de vocês E estou demorando A responder vocês Porque a minha internet Está chovendo muito Aqui E a internet cai Eu fico sem internet Desculpa Tá Eu estou passando Também na minha conta Alguns valores Algumas quantias E que não se identificam Também Que são doações Anônimas Que Deus abençoe A cada um De vocês Dê muita paz Muita saúde Muita prosperidade Muitos anos de vida Enfim Tudo de bom Nas nossas vidas Que Deus Possa abençoar Cada dia mais A cada um De nós Para que nós Possamos enfrentar Todos os nossos Objetivos E conquistar Cada um deles Com muita alegria Com muita força Com muito amor No coração Que Deus abençoe A cada um De vocês E um ótimo Dia a todos Uma boa tarde Que já está se iniciando Também já Para o meio dia E tudo de bom Nas nossas vidas Fiquem com Deus Um forte abraço Eu estou com muita Saudade de vocês Tá bom Beijo a todos Tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto